O modelo brasileiro, ele pode ter sido montado para funcionar. Entretanto, o brasileiro, ele fez com que o modelo se tornasse montado para não funcionar. O modelo de telecom no Brasil, do jeito que está, ele não tem jeito. Se você pergunta assim, vai destravar o investimento? Eu diria que mais investimento que a gente faz é impossível. Vê o tamanho do investimento que essa indústria faz. 30 bilhões por ano, sendo esse um ano de vacas magras, já investiu muito mais do que isso em determinados anos. Só na Claro, a Claro investiu 15 bilhões em 2013 ou 14, não me lembro. Eu não sei quem é que investe mais do que isso. Portanto, assim, o investimento já está destravado. Há muitos anos, as empresas investem muito mais do que elas poderiam investir. Porque o Aguiar mostrou que esse investimento não tem retorno. Então, quando você pergunta se o PL vai destravar o investimento, é a pergunta, investimento aonde? Aonde é que você fala? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Florianópolis, e várias capitais do Brasil, nós vendemos velocidades de banda larga de 120 mega, como poucos países do mundo vendem. Nós, da NET, temos velocidade para vender de 500 mega e de 1 giga, gigabits por segundo. O problema é o investimento, quando você pergunta destravar o investimento, é investimento naquelas áreas onde não vai ter investimento. É isso que, de fato, você está perguntando. Não tem mais o que investir, nós temos a banda larga mais moderna do mundo. Nós temos um estado da arte em telefonia móvel e seguimos investindo, 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 toda hora abrindo 4G, já temos 4,5G em Brasília. Não ficamos devendo nada para nenhum lugar do mundo. O problema é aquele. O que acontece lá com o interior do Pará? O que acontece com o Piauí? O que acontece com a Amazônia? É isso que você está perguntando. E aí, eu diria que a resposta é não. Vai continuar igual. Porque ou muda o modelo para funcionar, ou muda o brasileiro, ou nós vamos continuar sem banda larga. A Telebrás foi criada para, teoricamente, ajudar nesse processo. O que a Telebrás fez? Está comprando coisa em Brasília, onde tem 500 para fornecer o percubo. Ela está gerando dois problemas. Um problema para o Estado, que vai pagar mais caro, e um problema para a sociedade, que vai pagar a conta. E um problema, aliás, três para a iniciativa privada, porque vai parar de gerar emprego exatamente onde não tem problema. Então, onde é que está o problema? Então, tem uma inversão de valores, tem uma inversão de tudo. Então, enquanto não acabar esse populismo e querer agradar com palavras a população, o modelo brasileiro vai ser esse fracasso que é na interiorização, na universalização. Ninguém reclama em São Paulo, né? Quem quer e tem dinheiro, paga tranquilo lá 50 reais e tem uma banda larga maravilhosa. O problema é que tem gente que não pode pagar 50 reais. E tem áreas que são tão pouco densas, que não tem retorno econômico. O governo vai lá e resolve? Ou não vai resolver? Porque daqui a 50 anos nós vamos estar falando a mesma coisa, retardando o crescimento do Brasil e deixando esse povo aí na pobreza que a gente sabe que é, sendo esse um alavancador fundamental para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da população.